Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje, gurizada, eu vou estar comentando aqui com vocês os itens mais irritantes aí da história do Fortnite, tá? Eu já gravei um vídeo há um tempão atrás, né, comentando os piores itens e os itens irritantes não tem nada a ver com o pior item, tá ligado? É basicamente os itens que irritam a gente, tá ligado? Seja na hora de usar ou na hora de morrer pro item, tá ligado? Aquele item chato e vou ser sincero com vocês, foi até difícil aqui separar os itens porque teve muitos, tá, na história do Fortnite irritantes, pelo menos na minha opinião, tá? Então, sem mais enrolação, né, bora lá, começando então falando do Rifle MK7, que foi lançado no início aí do capítulo 3 e, manos, por que o Rifle era irritante? Porque ele era muito bom, tá ligado? Então, usar ele era uma maravilha, mas morrer pra ele irritava porque de vez em quando você tava lá com vida cheia, escudo cheio e morria numa rajada só ali, né, rapidão, porque de fato ele era muito forte, né, dá vários tiros ali, então, né, acho que merece estar aqui na lista. Outro item que eu coloquei, né, agora já mudando aqui para os arcos, eu coloquei o arco aí da bomba de fedor, tá ligado? O arco de fedor, basicamente, tipo assim, eu não coloquei a bomba de fedor na lista porque eu acho que o arco, ele é um pouco mais irritante porque a gente podia, né, usar muitas munições ali de uma vez só, então, sei lá, né, você tava lá dentro de uma box se curando o cara tacava o arco, você tinha que sair, ele tacava de novo, tacava de novo e ficava tacando, né, enchendo muito o saco, tá ligado? Spamando aí o fedorzinho realmente bem irritante e a mesma coisa com o arco de fogo, tá ligado? Já que a parada de fogo, né, se espalha rapidamente, então, né, é um pouco menos irritante até na minha opinião do que o de fedor mas eu coloquei aqui na lista também. E pra fechar aqui os arcos, eu coloquei o primeiro arco lançado, se eu não me engano, no jogo que é o arco bombástico, que foi lançado há muito tempo atrás, pra quem não jogou na época, né, pra quem não lembra também era basicamente uma bazuca em formato de arco, né, tinha dano explosivo, então, você não precisava acertar o oponente em cheio com o arco podia acertar do lado, que causava dano também, tá ligado? E ele era muito bom, tá ligado? Era realmente uma bazuca ali, né, com muitas munições e muito mais rápida, basicamente tanto é que logo depois já foi nerfado, foi removido e nunca mais voltou, né, então acho que merece estar aqui, né, com certeza irritava demais. Outro item explosivo que eu coloquei aqui é o lança-granadas, o padrão mesmo, né, que foi lançado no início do jogo porque teve uma época que a comunidade tava aprendendo a construir lá e tudo mais e o lança-granadas tava muito forte, sabe? Tipo, a galera ficava spamando literalmente explodia tudo que é construção, dava dano, era muito apelão, tá ligado? Então quem morria, né, realmente se irritava muito, era bem chato, né? Claro que depois foi colocado no cofre, né, foi nerfado também ali tudo, mas acho que naquela época, né, de fato era um dos mais irritantes. E o lançador de onda de choque eu também coloquei aqui porque a galera usava muito pra fugir, né, principalmente naquela temporada que o Meow tinha como uma arma mítica, o pessoal usava demais pra fugir quando tava quase morrendo, então, sei lá, você deixava o cara com 1 de HP, 10 de HP o cara usava o item e saía correndo e você não conseguia eliminar isso irrita muito, né, muito mesmo. E por fim, aqui na última arma explosiva, é a Gugan, né, uma arma mais recente que foi lançada há pouquíssimo tempo atrás Por que que ela irrita? Porque é como se fosse ali um lança-granada no formato de gosma, vou dizer assim, tá ligado? Tem um dano explosivo muito forte, né, muito bom contra a construção e tudo mais então, eu vi, né, tanto é que quando foi lançado, eu pelo menos não me irritei tanto assim com o item, mas eu vi que muita gente tava se irritando então, mais por conta dessa opinião da comunidade que eu percebi ali, né, quando a arma chegou no game, eu coloquei aqui na lista também, né, mas não deixa de fato na minha opinião de ser um pouco irritante E bom, mas agora, né, finalmente falando da primeira arma que eu acho irritante na hora de usar, tá ligado? A Pump, a Pump original Bom, pra quem não jogou naquela época, lá no início do jogo, a Pump era uma arma muito instável, com certeza a arma mais instável do jogo naquela época porque ela não causava dano, às vezes, depois, às vezes, causava 200 de dano 10 de dano, 50 de dano quem jogou naquela época sabe do que eu tô falando e tava demais, principalmente quando você dava um HS no cara e dava, sei lá, 30 de dano era um negócio absurdo, tá ligado? A Pump era muito instável a galera usava, né, porque de vez em quando ela podia matar num hit então, sempre tinha essa chance, mas de vez em quando você dava 10 de dano, tá ligado? Basicamente isso por isso eu coloquei aqui na lista, né, com certeza acho que na história do jogo, né, foi a arma mais instável e outra shotgun que eu coloquei aqui é a espingarda de tambor essa aqui eu coloquei por dois motivos um deles, quando ela chegou no jogo eu achava uma arma muito irritante de usar porque eu achava ela muito ruim, tá ligado? causava pouco dano, eu não conseguia usar direito eu odiava ela, certo? achava irritante. Depois ela voltou quando chegou o modo sem construção e ela tava muito irritante na hora que a gente morria pra ela porque como não dava pra construir ela se tornou uma arma muito forte quando voltou pro jogo, tá ligado? então, né, é uma arma um pouco mais recente também, né quando voltou quem jogou, né, o início do modo sem construção com certeza sabe que foi uma arma aí né, bem apelona, bem irritante e olhem só, também coloquei aqui a Railgun né, a famosa sniper ali de laser que ela foi lançada no finalzinho do capítulo 2 tipo assim, era uma arma que era muito legal de usar né, era divertido, mas era muito chato de morrer muito irritante porque causava muito dano atravessava a construção e o combo dela, né, com scanner de reconhecimento era muito apelão, tá ligado? é mais uma daquelas armas que se encaixa e muito divertido de usar mas muito irritante de morrer, né? então, acho que ela foi colocada no cofre por motivo ela tava realmente forte na época, enfim né, mas tem que tá aqui na lista com certeza agora partindo aqui, né, pra SMG eu coloquei somente uma aqui na lista que é a P90 tipo assim, quem jogou no início do lançamento dessa arma sabe do que eu vou falar agora que ela era muito apelona simplesmente isso, ela dava muito dano e o tiro dela por segundo era muito alto, tá ligado? você gastava o pente em, sei lá dois segundos ali era muito rápido causava muito dano ela tava muito forte tanto é que não demorou muito tempo ela foi nerfada, certo? então, a galera, né, tava se irritando muito com ela acabou, né, sendo removida depois de um tempo, claro e eu não poderia fazer um vídeo de itens irritantes sem falar dela da Lâmina do Infinito meu Deus do céu o item ficou somente 3 dias no jogo talvez muitos de vocês não devem ter jogado, né porque chegou lá no primeiro capítulo ainda e tipo assim eu não gostava nem até de usar o item, tá ligado? eu não achava tão legal assim era apelão era muito irritante, né por isso ficou só 3 dias não tem nem muito o que falar e outro item é campeão na questão de irritar é a Boombox esse item também foi lançado no capítulo 1 e na minha opinião foi lançado na época errada, tá ligado? porque o item basicamente só destruía construções e foi bem na época que a galera começou a construir bastante e tudo mais então, quando você tentava rushar num cara que tinha uma Boombox era o negócio mais irritante do mundo que assim também, né como a Lâmina do Infinito foi removido logo depois claro, né acabou ficando mais do que 3 dias mas, né também não ficou muito tempo aí no game e pra fechar então, né falando de alguns veículos irritantes pra começar Robô Bruto né, mano eu tô falando aqui do Robô Bruto lançado no final do capítulo 1 e não que voltou no final do capítulo 2, tá? porque lá no capítulo 1 ele era muito mais irritante porque ele era muito mais apelão você deve ter notado que muitos itens que eu falei aqui na lista de irritante também eram apelões, tá ligado? mas não é 100% deles, né alguns eram bem ruins também mas enfim, né o Robô Bruto e eu também não gostava muito de usar ele pra ser sincero quando eu achava ali na partida já apertava aquele botão de autodestruição muita gente fazia isso na época, né era meio que um complô da comunidade fazer isso enfim, né acabou ficando toda a temporada X do jogo bem irritante bem apelão ao mesmo tempo e acho que a mesma coisa com a nave alienígena lançada na sétima temporada do capítulo 2 talvez não era tão apelão assim eu não achava a nave tão apelona pra ser sincero mas era muito irritante, né você tava lá duelando com um cara aí do nada chega outra pessoa lá numa nave atirando ah, mano que negócio irritante que negócio irritante, tá ligado? quando chegava uma nave do nada você não tinha muito o que fazer, né ela tinha muita vida você até podia destruir mas o cara depois, né tipo, ela se arrumava ali automaticamente e saia andando com ela de novo então, realmente acho que a Epic Games, né deu uma vacilada na nave acho que poderia ter nerfado durante a sétima temporada não aconteceu, né da forma que a galera queria né, então talvez por isso que ela foi removida, né já com esse ódio aí da comunidade e pra finalizar então, né o último veículo que eu separei aqui o último item da lista que é o tanque lançado no início do capítulo 3 ficou também pouquíssimo tempo no jogo muito apelão muito irritante e é isso basicamente isso eu também não gostava muito de usar o tanque, tá ligado? tipo, não sei eu prefiro itens com mecânicas mais diferenciadas tipo, veículos sem apelão eu não achava tão legal, tá ligado? e o tanque se encaixou muito nisso apelão muito, muito irritante porque tem uma vida quase infinita ali enfim, é um item um pouco mais recente vocês podem comentar a opinião do tanque aí também mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo como eu falei na história do Fortnite tiveram muitos itens irritantes então eu poderia colocar muito mais aqui, tá ligado? mas enfim pode comentar aí embaixo qual item eu deixei de falar que você achava extremamente irritante ou qual item, né? você não acha tão irritante que eu falei aqui pode comentar a sua opinião com certeza vamos debater aí embaixo então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e aí e aí